O curso inicia em 1999, onde eu tive o prazer de mobilizar um grupo de profissionais enfermeiros com o intuito de formar o curso de graduação em enfermagem. Eu fiz parte, desde o início, como presidente da Associação dos Enfermeiros da Serra Catarinense, desde o pensar do curso. E de lá, então, são 20 anos de caminhada, sempre aprendendo, me construindo como professora dentro da universidade e contribuindo na formação de enfermeiros de excelência. Fui uma das precursoras do curso e toda a história que nós construímos e hoje nós estamos tendo uma avaliação muito boa de toda a sociedade, no sentido de que o curso está com todo o auge, conceitos excelentes no MEC e também na sociedade. Tive o prazer, então, de ser a primeira coordenadora e, juntamente com um grupo de profissionais que apoiaram a instituição, os professores e um grupo que começou a se constituir, foram muitos desafios e que hoje, relembrando essa história, a gente vê a importância do que foi executado. O meu contato com as enfermeiras, com o colegiado e coordenação, foi o cuidado que elas sempre tiveram em relação aos pacientes. Então, desde a primeira fase, a gente sempre buscou muito isso, o cuidado integral do paciente e o trabalhar numa equipe multiprofissional. É gostar daquilo que se faz, né? Eu me encontrei tanto na enfermagem quanto na docência e ter participado da construção, da manutenção e de vislumbrar novos futuros para o curso fez parte desses meus... Eu estou há 19 anos, desses 20 eu faço parte de 19 anos, né? É um grande achado para a população e uma experiência que eles têm contato direto com os pacientes e as pessoas. Então, viver em comunidade é difícil e saúde é mais difícil ainda. Então, assim, eles têm uma experiência ímpar, né? Cada um com as suas dificuldades e as suas facilidades e depois eles conseguem agregar para o futuro como profissional. Um dos desafios é que a gente está sempre repensando coletivamente o curso e que envolve gestores, acadêmicos, professores. Então, não é um projeto individual, é um projeto coletivo. Eu acho que isso se deve ao sucesso. Eu cheguei na Uniplac com 18 anos e sou egressa da primeira turma do curso de enfermagem. Ah, é um orgulho para a gente ter participado dessa primeira turma. Estamos todas formadas, todas bem profissionalmente. Após ter concluído o segundo grau, foi um curso que eu escolhi e que concluí com muito amor. Enfermagem na minha vida é tudo, né? Eu respiro enfermagem, eu acertei, eu comecei como auxiliar de enfermagem. Tive a oportunidade de ter outros cursos, fazer outros, mas escolhi enfermagem e sou muito feliz. Cuidar do outro é a minha vida. A enfermagem era um sonho que foi realizado e mudou a minha vida. A partir da enfermagem, eu pude olhar o ser humano com outros olhos, assim, e aprender muito mais a me colocar no lugar do outro. Junto com os meus colegas, tenho muito orgulho, né, de ter feito parte da primeira turma, ter iniciado um ciclo, um caminho, né, e que se tornou, deu início a uma bela história. Viver essa experiência, né, 20 anos depois de poder estar aqui e comemorar esses 20 anos de existência do curso, mobiliza em mim diversos sentimentos. Orgulho, gratidão, pertencimento. Eu me formei nesse curso e hoje estou formando novos enfermeiros. E, sem dúvida, essa é uma das partes mais empolgantes, porque eu amo estar com os alunos em sala de aula. Eu vivo há 13 anos na Itália, sou enfermeiro aqui, e eu conheci muita gente, muitos enfermeiros de outros países, porque aqui tem bastante movimento de pessoas. E eu posso dizer com muita segurança que a enfermagem do Brasil, e principalmente a long-plaque, não deixa nada a desejar para a enfermagem do resto do mundo. A nossa formação é excelente. Nós, acadêmicos de enfermagem, é o cuidado do paciente, que é o contato direto do paciente, aquele contato que a gente fica 24 horas, aquele paciente que é o amor da vida de alguém, para a gente transmitir um pouco do que a gente aprende na universidade, e passar também um pouco de confiança, que é onde o paciente acaba ficando grato, mais ainda do que com todo o auxílio da equipe técnica, em hospital, clínicas. E a enfermagem, para mim, é isso, é o cuidado e cuidar do amor da vida de alguém, como se fosse o meu ou o nosso familiar que estivesse dentro de um hospital. Ser a coordenadora hoje é um sentimento de pertencimento, orgulho, agradecimento, gratidão. Nunca pensei em ser coordenadora, mas consigo vislumbrar esse momento, porque a gente sempre diz que isso é uma troca entre alunos e professores. Eu estou coordenadora e é um sentimento realmente de realização. 20 anos é uma caminhada muito longa. Nós passamos uma devolutiva para a nossa comunidade, uma credibilidade, onde a nossa Uniplac faz 60 anos e, neste mesmo momento, a enfermagem está completando seus 20 anos. Somos testemunhas do valoroso empenho dos nossos mestres em transmitir o saber, construir e consolidar um curso que há 20 anos está nessa instituição. Parabéns ao curso de enfermagem e a todos que fizeram parte dessa história.